MÚSICA MÚSICA Não há rumo que se aguente e não adora este amor que já te sede e não adora e assegura. MÚSICA 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 Ai, 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 esse gordo de serrena Essa coisa te unica, tem coisa da mulher pequena Ai, 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 esse gordo de serrena O meu coração dispara por você, mulher pequena 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 Ai, 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 esse gordo de serrena Essa coisa te unica, tem coisa da mulher pequena O meu coração dispara por você, mulher pequena O meu coração dispara por você, mulher pequena Ai, 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 esse gordo de serrena Essa coisa te unica, tem coisa da mulher pequena Ai, 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 esse gordo de serrena O meu coração dispara por você, mulher pequena O meu coração dispara por você, mulher pequena O meu coração dispara por você, mulher pequena O meu coração dispara por você, mulher pequena